Lá lá iá lá iá 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 Vou fazer calo no pé Hoje neste salão Vamos acender a fogueira Hoje é noite de sanjão O saponeiro é bom no pole Não gostar de confusão Vamos amanhecer o dia E pegar o sol com a mão Vamos amanhecer o dia E pegar o sol com a mão Lá lá iá lá iá 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 Vou fazer calo no pé Hoje neste salão Vamos acender a fogueira Hoje é noite de sanjão O saponeiro é bom no pole Não gostar de confusão Vamos amanhecer o dia E pegar o sol com a mão Vamos amanhecer o dia E pegar o sol com a mão Aguenta o coração 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 Este é o grande afazinho da porteombe Música Agüenta el corazón, agüenta el corazón Agüenta el corazón, agüenta el corazón Agüenta el corazón